Olá pessoal seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal bom já peço que você se inscreva me siga no LinkedIn tá bom então é só vir aqui no LinkedIn digitar aí Felipe Matos de Arruda né provavelmente você vai me encontrar aqui e aí mandou lá um convite que a gente pode bater um papo ok bom no vídeo passado né a gente acabou criando aqui o instalando né o nosso Power BI na nossa máquina e olha só que ele já me mandou aqui aproveite ao máximo Power BI assine a lista de e-mails e receba tutoriais informações e itens para os novos recursos né isso que pode ser muito bom né já que o Power BI ele tá recebendo atualizações constantemente eu lembro quando eu abri o Power BI lá em 2020 e tô abrindo agora o Power BI em 2024 cara mudou muita coisa né eu estagiei em BI o Power BI utilizando o Power BI então era um ambiente já muito poderoso imagine agora né com tantas atualizações que temos bom vamos começar né criando a gente vai botar alguns dados aqui da pasta de trabalho do Excel ou seja nós vamos importar dados de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel que já tenho aqui um atalho né mas você também pode vir aqui em obter dados né e clicar em mais para ter um pouco um pouco a ideia né tanto de fontes que você pode se conectar dentro do Power BI né então temos de arquivo de banco de dados do Microsoft Fabric Power Platform o Azure né serviços online também eu conectei muito né utilizando ali planilhas do Google tem muita coisa legal aqui que eu trazia né para cá para o nosso nosso Power BI enfim vamos começar aqui então e ficando em pasta de trabalho do Excel e clicando em conectar ele vai abrir para mim aqui uma uma abinha tá bom eu vou vir aqui em Power BI e vou clicar em Power BI deitar aqui ó bom após isso né ele vai mostrar aqui que tá conectando a uma planilha do Power BI do Excel e de cara ele vai abrir para mim aqui é a minha planilha né com várias planilhas aqui no caso então eu vou escolher aqui a planilha deixa eu ver aqui ele tá carregando elas carregou aqui eu vou pegar aqui a HPI admins tá bom é que significa o índice de preços de imóveis residenciais para determinadas regiões da Inglaterra né então a gente tem aqui é date né como sendo data region name tendo seis regiões aqui dentro dessa base a área onde fica né sendo norte é enfim temos o código da da área a média preço né o average price temos enfim várias colunas aqui né os seus vôo uma quantidade de de volumes de quantidade vendida né no caso enfim dentre outras dentre outras colunas aí então no momento a gente não quer transformar nada né eu quero apenas carregar os meus dados aqui ok e aí ele mostra que a gente tá processando consultas né e aí bom ele terminou de se conectar né e você pode opa existem alterações pendentes ainda não carregou tudo tá criando uma conexão no modelo aqui ó tá carregando aqui também no ladinho na minha aba de dados né pronto pessoal pausei aqui enquanto ele carregava e olha só que legal aqui na minha aba de dados né se eu clicar aqui eu já vejo que tem aqui é os diversas colunas né que tinha aqui nessa minha planilha ok então é a gente pode ver que que esse símbolo né que do sigma esse bichinho aqui ó sigma ele representa a soma no power bi né o que quer dizer que o power bi ele acabou detectando números né aqui e ele vai tentar totalizar essa coluna em um valor né e por padrão ele totaliza ali com a soma tá bom é aqui nos outros campos eu posso redirecionar né e se vê que ele vai alterando ali o tamanho bom então vamos criar uma visualização que mostra quantas propriedades foram vendidas em cada região né então é uma das nossas primeiras dúvidas aqui eu posso selecionar região região ali o nome da região e aí quando eu clico seleciono aqui uma campo ele por padrão que ela tá me trazendo como uma tabela princípio né e vamos também criar aqui é junto isso o seu solo né vamos selecionar aqui também e você vê que a medida que eu vou adicionando aqui ó as minhas colunas vão sendo registradas aqui ok e aí temos aqui é soma de o seu nome né tá somando região nem aqui a gente também pode é criar é outros tipos de visualizações né selecionando aqui o tipo de gráfico né é por padrão ele traz aqui a uma gama de dados mas a gente pode obter mais visuais é futuramente a gente pode fazer isso aqui também ok então tá aí um pouquinho da vídeo da nossa primeira visualização né então eu posso ver aqui que na cidade na greater manchester né a região aqui de greater manchester eu tive 932 mil vendas né seja unidades vendidas aqui então tá aí um primeiro insight é para gente bom até o próximo vídeo e fui